Iniciar agora, tá, Leonardo? Acabei de clicar aqui em iniciar. Senhora. Olá, boa tarde a todos. Seja bem-vindo à tarde, nosso bom dia de comemoração dos 20 anos da Rede Sentinela. É um prazer estar com vocês novamente, né? Sinto falta daquele calor humano, né, de estar no presencial, mas é melhor estarmos assim nesse momento. E, a partir, quem sabe, do ano que vem, a gente possa estarmos juntos novamente. Acho que é bom, acho que faz parte do trabalho em rede, nessa coisa, essa horizontalidade de trocas de experiências. Mas, enfim, é o que nós temos e a forma de comemorarmos e estarmos juntos novamente. Essa tarde a gente vai começar, como foi na tarde do primeiro dia de evento, na terça-feira, nós teremos, primeiro, um relato de algumas instituições sobre o participar da Rede Sentinela, depois disso, estaremos com o tema mais técnico, né, que é o tema de farmacovigilância, tema esse que foi tão discutido e falado por conta dessa pandemia toda aí, no uso não só dos medicamentos, mas também, principalmente, no uso das vacinas. Então, vamos falar um pouquinho sobre farmacovigilância, com a moderação aqui da nossa colega da farmacovigilância, na Cleire, e agora vai fazer a introdução dos participantes já, já. Então, espero que vocês aproveitem bastante essa tarde. É uma tarde um pouquinho mais técnica, mas é muito importante para que vocês entendam como é que se dá o trabalho de farmacovigilância dentro das instituições e conhecer um pouquinho de como se dá a participação de algumas instituições dentro da Rede Sentinela. Lembrando que hoje é o penúltimo dia, que amanhã teremos mais um dia e que amanhã, infelizmente, é só a metade dele, na outra metade estaríamos torcendo com a nossa seleção lá do Catar. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra para a Dória, que vai conduzir os trabalhos no turno do Viz Pertinho desse nosso segundo dia. Então, aproveitem todos, tenhamos todos uma boa tarde e um bom trabalho. Dória, por favor. Obrigada, Leonardo. Boa tarde a todos. Então, como o Leonardo falou, estamos hoje para mais uma tarde de apresentações. Vamos iniciar com relatos de participação da instituição da Unicamp. A Nilce Lene é a atual gerente de risco do Hospital das Clínicas da Unicamp. Ela é uma enfermeira graduada pela Universidade do Estado de Minas Gerais. É mineirinha também. Ela tem MBA em gestão de pessoa, especialista em docência, formação em filosofia Lean, pelo Instituto Brasil de Pessoas. Ela vem trabalhando há 14 anos como líder responsável por instituição de ensino, implantação e coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente, gerência de enfermagem e qualidade em instituições privadas. No HC do Unicamp, ela teve a jornada em 2018 e atualmente está na coordenação do Núcleo de Qualidade e Segurança em Saúde, o NQSS. Eu dei uma resumida, ela tem uma vasta experiência. Então, a gente vai iniciar com a apresentação da Nilce Lene e, posteriormente, entraremos com a participação da Dijane, que está com uma dificuldade de entrar, mas estamos com o Maurício Perrô, que vai fazer a apresentação para a gente, da importância da farmacovigilância. Boa tarde, Nilce Lene, pode iniciar a sua apresentação. Boa tarde, Doni, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, que eu acho que esse é o objetivo hoje. Eu cheguei no HC do Unicamp em 2018, então, antes de mim, tiveram pessoas incríveis que construíram essa jornada com vocês. Eu vou estar trazendo um pouquinho do que essas pessoas construíram dos tijolos que foram colocados nessa grande construção e que a gente segue dando continuidade dessa obra inacabada, porque eu acho que esse é o verdadeiro sentido. Eu vou compartilhar, eu só vou perguntar se vocês estão visualizando a apresentação. por favor, se puder confirmar. Sim, só colocar em módulo apresentação. Ok? Ótimo. Excelente, gente. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar compartilhando com todos o nosso relato de participação do Hospital de Clínicas da Unicamp junto à Rede Sentinela. Nós somos aí um hospital universitário de 420 leitos, né, ativos no momento, 63 leitos de UTI, 20 leitos de UTI pediátrica. Somos uma instituição de ensino, pesquisa e assistência, né, referência aí para aproximadamente 6 milhões de pessoas que estão dentro da BRS-7 que nós atendemos, né, que o HC é responsável. Temos aí mensalmente aproximadamente 32 mil consultas, 800 internações, 3.500 colaboradores, mais os nossos estudantes, os residentes, os estagiários, os bolsistas e aproximadamente 6 mil pessoas circulam aqui dentro do HC, né, por dia. Esse é o nosso volume, esse é o nosso, né, público interno e externo, o nosso cliente interno e externo. A nossa reinada para a Rede Sentinela, ela começou em 2022 e estava vinculada, né, a sessão epidemiológica naquele período. Então, o HC, ele já inicia, ele já é um hospital que adere voluntariamente à Rede Sentinela em 2002. Acompanhando um pouquinho dessa joinada até 2007, tiveram várias ações educativas. O que a gente percebe é que de 2002 a 2022, o que nós tivemos foi essa fonte de aprendizado, esse conhecimento coletivo que a Rede Sentinela proporciona e anos de aprendizado com a Rede Sentinela. Então, em 2007, nós tivemos ações fortes educativas acontecendo, né, os cursos, né, que naquele momento, a mídia aqui do HC, o que eles publicaram naquele momento, né, quem publicou especificamente foi o Caio, que trouxe ali que de 188 hospitais, que integravam na Rede Sentinela naquele período, 85 já estavam cadastrados para receber as transmissões que ocorriam, né, semanalmente, às terças-feiras. Em 2010, 2012, eles desenvolveram, inclusive, um manual da Rede Sentinela, né, que ele segue-se até hoje. Então, ali a gente já começa a fortalecer um pouco mais a atuação dessas pessoas que compõem, né, a participação junto à Rede Sentinela. Campanhas educativas constantemente eram desenvolvidas depois dessas reuniões semanais. Então, conforme acontecia esse aprendizado, ele era multiplicado aqui dentro do HC. Em 2013, veio a RDC 36, que fortalece todas essas ações. E aí, naquele momento, chega uma referência, né, uma profissional que assume esse departamento. E aí, as ações começaram a se fortalecer ainda mais. Em 2014, nós tivemos aí os formulários, as notificações, que naquele momento eram impressos e que as pessoas poderiam já iniciar as notificações e que chegavam aí para o núcleo de segurança do paciente. Em 2015, começou aquele retorno às instituições, né, então, aqui no HC, especificamente, foi quando eles alcançaram aí o score de 29,1 que levou o HC para a categoria A naquele período. Então, você sai da categoria C e vai para a categoria A. O que eu percebi nos relatos, quando eu fui tentar montar essa jornada, esse histórico aqui, é que nesse momento a instituição, ela começou a valorizar ainda mais. Porque esse retorno, ele acaba motivando, né, a continuidade das ações educativas. Em 2018, também tivemos algumas campanhas e, nesse momento, começa a trazer aí a informatização para os registros das notificações, utilizando aí a ferramenta Google, Google Forms. Em 2019 e 2022, nós tivemos o segmento, apesar de ter chegado a pandemia, a tecnologia, ela permitiu que se continuasse, né, com os encontros semanais, às terças-feiras. Aqui eu trouxe um pouquinho só para ver como o fortalecimento, né, da rede internamente para impactar no nosso público e promover algumas mudanças, ajudar na cultura, foi acontecendo ao longo dessa jornada. Então, sempre que acontecia esses encontros, sempre que tinha algum impacto maior, era divulgado nas nossas mídias sociais, internas e externas. Então, aqui é só um exemplo de uma divulgação que aconteceu em 2007, né, que foi publicada aí pelo CAIS, na nossa rede social. Em 2012, né, eles desenvolveram essa cartilha que foi divulgada muito amente dentro da instituição. Em 2014, logo após, né, essa questão do núcleo de segurança dentro da nossa instituição, os formulários, como eles, como acontecia, né, a notificação, que hoje já está nessa versão informatizada. Então, hoje nós temos a oportunidade, junto, né, desse pacote das ferramentas Google, que, para nós, por ser uma instituição pública, às vezes, um investimento, ele não acontece no tempo oportuno. Mas nós temos oportunidades com tecnologias gratuitas que permitem. E isso foi desenvolvido em 2019, 2018, né, quando chegou, se eu não me engano, quando chegou a Alessandra, que também contribuiu muito com a jornada de segurança do paciente. Era ela que viu essa continuidade, também, com a rede Sentinela, anteriormente, deixou aí uma grande contribuição, também, para a nossa instituição. Tivemos aí, em 2019, a ampliação do escopo, divulgando, né, um pouco mais sobre a rede Sentinela, a importância das notificações, de técnico, vigilância, fábrica de vigilância. Em 2022, nós tivemos aí uma ampliação, também, fortalecendo as notificações. Então, o guia prático, que foi desenvolvido aí pela Mariana, e que também fortaleceu bastante, né, essa cultura dentro da nossa instituição. E, ano após ano, a gente tenta inovar, a gente tenta fortalecer, porque a rede Sentinela, ela traz um conhecimento, esse conhecimento coletivo, que fortalece as nossas ações no dia a dia. E sempre que nós recebemos essas informações, nós tentamos criar mecanismos que nos permitam comunicar, né, como que a gente consegue divulgar esse conhecimento que a gente recebe, para que ele seja coletivo internamente dentro da nossa instituição também. Então, hoje nós temos, né, em 2022, agora nós tivemos aí a nossa mudança da intranet. Nessa nova intranet, como nós tivemos a oportunidade de participar da construção, nós criamos aí um mecanismo, né, nós criamos um ícone dentro da nossa, do nosso site, para falar sobre a rede Sentinela, sobre o papel da rede Sentinela, e para divulgar. Então, hoje nós divulgamos internamente para toda a instituição, sempre que tem, né, algum trabalho, algum evento da rede Sentinela, a gente acaba divulgando. Então, esse último agora, por exemplo, já está lá na nossa intranet, sendo divulgada, para que as pessoas possam participar. E com isso também, a gente tem a oportunidade de fortalecer, né, essa cultura de segurança, fortalecer as notificações. Então, hoje, de qualquer área da instituição, e o nosso colaborador, ele consegue acessar essa intranet, inclusive, remotamente, pelo celular, usando os lábios sem abelhos, né, da Unicam, e ele consegue abrir aí as notificações. Então, é uma outra, um outro processo que também facilitou. Não só a notificação referente à assistência à saúde, como a fármaco-vigilância, a tecno-vigilância, e até a bio-vigilância. Os nossos fármacos técnicos são, hoje, é tudo dentro das ferramentas Google. Então, nós utilizamos o Google Forms, que gera os nossos dashboards automaticamente. Então, isso possibilita um pouco, também, a gestão visual e o acompanhamento pontinho em tempo real. O da bio-vigilância é o link, é o site de notificação da visa. A gente deixa o link e as pessoas podem acessar direto. É mais para facilitar o acesso, né, do notificador. Então, hoje, a gente tem esse fortalecimento dentro da nossa intranet, permitindo que isso aconteça e seja visualizado por toda a instituição, por todos os colaboradores. Eu acredito que o que a Rede Sentinela mais contribui, se eu posso deixar um pouco da experiência, é que eu acho que, ao longo desses anos, pessoas passaram, né, pelo nosso local. Em 2002, ainda não existia o Núcleo de Qualidade, Segurança e Saúde, mas existiam pessoas, né, pessoas com iniciativas que voluntariamente se inscreveram, né, para participar da Rede Sentinela. E eu acho que o que a Rede Sentinela contribui com a nossa instituição e com esse conhecimento. E eu acho que, buscando conhecimento, nós podemos levar para pessoas, transformar pessoas, e essas pessoas transformam o nosso ambiente em trabalho e tornam o nosso dia a dia mais seguro. E se o nosso dia está mais seguro, ele está seguro para o colaborador, ele está mais seguro para o nosso paciente, ele está seguro para as pessoas que se formam. E essa mensagem do Dave e Leonardo, eu acho que ela faz sentido, né, dentro dessa contribuição. Legado não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. E o conhecimento transforma pessoas. O que eu posso deixar é o nosso agradecimento à Rede Sentinela por ao longo desses anos ter contribuído com profissionais que passaram por aqui. e agora eu tenho a oportunidade também de estar aqui recebendo esse conhecimento junto com a nossa equipe e compartilhando com pessoas que são aquelas que realmente transformam o nosso ambiente de trabalho. Então, eu acho que é isso pelo tempo que nós temos, né? Eu espero, em uma síntese, ter passado um pouquinho da nossa jornada, porque eu acho que em 10 minutos é impossível passar tudo aquilo que a Rede Sentinela tem contribuído, não só com o HC, mas com instituições do Brasil inteiro. A gente recebe, né? Feedback das outras instituições. Nós conversamos com outras instituições que também participam da Rede Sentinela e eu acho que essa troca e se compartilhar as experiências e receber as experiências dos outros, ela tem acontecido continuamente e o feedback das pessoas é muito positivo. Eu acho que essa visão não é a minha visão, mas eu acho que é a visão de um coletivo. Obrigada aí pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. um pouquinho da nossa jornada, né? Com a Rede Sentinela. Obrigada, Nessilene. Eu que agradeço, Dori, pela oportunidade. Muito obrigada, obrigada mesmo. Em 10 minutos é difícil passar tudo que vocês contribuem conosco, mas eu acho que em síntese o que as pessoas que passaram por aqui ou o que eu consegui buscar de informação, foi um pouquinho disso. muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando a nossa experiência. Eu acho que você foi bastante, contribuiu bastante com a gente, né? E a gente agradece os elogios, mas o trabalho realmente é sempre feito na ponta por vocês, na gerência de risco e por toda a equipe, né? Você pode compartilhar para a gente? Claro. Pronto, preparou o compartilhamento? Isso. Nós estamos com um probleminha técnico aqui, então a gente vai, a gente tem a apresentação da Jane Filizola do Hospital Geral Vodemar Alcântara, que falaria um pouquinho também com a Nessilene da apresentação. Então, vamos passar agora a palavra para o Maurício Perrot. O Maurício é médico primemologista, com mestrado e doutorado em clínica médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, MBA em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Varga, é docente de disciplina no Hospital das Clínicas da Unicamp por Neumunologia. atualmente é superintendente do Hospital Central do Alço Maré, que a gestão é feita pela Unicamp, e ele desenvolve atividades de farmacovigilância, estudo, pesquisa, desde 2003. Ele vai contar um pouquinho na apresentação dessa história toda. E tem informação na área, através do Fórum do Reino Unido, e pela Uppsala, que é Uppsala Suécia, o WHO da Suécia. Muito obrigada por ter recebido, ter aceitado o convite. Maurício, a gente tem conosco a Ana Cleire, a Araújo, que é a atual gerente substituta da farmacovigilância. vigilância, então ela posteriormente vai estar moderando a mesa. Como a gente alterou um pouquinho a ordem, então vamos passar para a apresentação da... Boa tarde, Ana Cleire, seja bem-vinda conosco. E aí a gente vai ter que mesclar essa moderação, tá bom? E eu vou ficar aqui no suporte do chat para perguntas e respostas. Eu passo para vocês posteriormente. Se quiser falar alguma coisa, Cleire, antes do Maurício iniciar. Oi, Dolly. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Eu tive um problema aqui com o áudio, não sei se ele está bom agora. Estamos escutando. Áudio, vídeo. Então, estivemos bem. Tá bom, obrigada. Então, a gente teve a apresentação da Nilce Lênin, muito boa, né? A gente fica aqui no nosso quadradinho Anvisa, com as nossas notificações e é sempre muito importante um momento como esse, da gente conhecer as experiências dos hospitais, a Rede Sentinela, que é o nosso maior volume de notificação. Então, assim, a gente tem uma certa dependência dessas notificações aqui para a gente dar andamento nas nossas ações. e agora a gente vai passar para a apresentação do doutor Maurício, depois a gente continua conversando um pouquinho mais entre as duas apresentações. Uma coisa que não foi falada é que o professor Maurício, ele faz parte da nossa Câmara Técnica, né? Tem nos ajudado aí muito com as nossas problemáticas, que não são poucas, né? E tem contribuído assim, de uma maneira muito brilhante, né? fica aqui registrado o nosso agradecimento e outra coisa também que ele acabou de chegar de uma premiação, né? Aqui em Brasília mesmo, da OPAS, então, nossos parabéns para ele, ele vai explicar um pouquinho melhor e vamos à apresentação e depois a gente conversa um pouquinho mais. Boa tarde, professor. Boa tarde, Dolly, boa tarde, Ana. É um prazer imenso estar aqui falando um pouquinho mais de farmacovigilância, a palestra de hoje é baseada na que eu fiz no Simpósio Internacional de Farmacovigilância que teve esse ano aí na sede, na Anvisa, e é uma honra muito grande poder contribuir, realmente ficou faltando falar da Câmara Técnica na minha apresentação, eu peço desculpa, foi falha minha na hora de fazer o minicurrículo, mas assim, é uma honra imensa estar hoje aqui, ter ido no simpósio, participar da Câmara Técnica, assim como desde 2014, eu ajudo de alguma forma a IBSER na gestão dos hospitais universitários federais, então poder contribuir com o nosso país é uma coisa que é extremamente gratificante. A apresentação de hoje, eu vou compartilhar a tela, nas minhas apresentações eu gosto de falar um pouquinho de história, eu acho que a gente conhecia a nossa história e é importante a gente entender o momento que a gente vive, entender por que a gente está hoje sentado discutindo um assunto, então independente da aula que eu dou, nas minhas defesas de mestrado, doutorado, eu sempre coloquei um contexto histórico das coisas, porque eu acho que isso é extremamente relevante, mas mais do que explicar, eu gosto de provocar e trazer mais discussão, eu acho que essa é a função de quem está querendo formar pessoas, a gente trazer mais, eventualmente mais dúvidas, mais perguntas do que respostas. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Um segundo. e acho que agora vocês estão vendo vocês estão vendo o slide? Eu não consigo vê-los. sim, tá certinho. Tá, bem, então a apresentação de hoje é em cima do tema que eu fiz lá no simpósio de farmacogilância da Anvisa, que é para falar a importância da farmacogilância na otimização da terapia medicamentosa. Peço desculpas pela tecnologia, depois de três anos de pandemia fazendo reunião, a gente se perde um pouquinho. Bem, quando eu fui fazer essa, montar essa aula, é, a minha, meu primeiro pensamento foi como é bom a sensação de segurança do não saber, né, quantos de nós subimos num avião e ficamos lá tranquilos assistindo um filme, assistindo um jogo, é, alguns até dormem para deitar, porque a gente não tem noção nenhuma, a gente está completamente ignorante no que é um, em tudo que envolve o voar. então a gente relaxa, a gente descansa, que aí é, é, é a tranquilidade da ignorância, né, ignorância no sentido de não conhecer, de não saber. É, e aí a segunda pensamento que me veio é que eu tenho certeza absoluta que quem trabalha no aeroporto tem muito mais medo de perder a mala do que eu, porque ele conhece muito bem os processos dentro do, dentro do, do aeroporto. E a outra pergunta que eu me fiz preparando essa aula é, vamos aí, é, eu não conheço nenhum oftalmologista que operou de miopia, né, apesar de eu ter operado a minha, depois que eu operei eu fiquei pensando, pô, mas nenhum oftalmologista opera, deve ter alguma coisa aí que a gente não conhece, assim como as entranhas que levam a gente perder mala no aeroporto, né. Bem, tudo isso para chegar, é, minha apresentação foi feita na aula de hoje, né, então vamos falar um pouquinho de otimização e a pergunta é, o que que era otimizar, né, o que que quer dizer, ah, eu vou otimizar algo, é, basicamente, você criar condições que, é, você consiga fazer algo de forma melhor, que você consiga atingir um objetivo da forma mais eficaz, mais eficiente possível, então isso é otimizar, então qual que é, seria a importância da farmacodilância na terapia, no aprimoramento da terapia medicamentosa dentro de um hospital? Só que, antes disso, né, é, vamos pensar um pouquinho do tamanho do problema da terapia medicamentosa, antes de a gente chegar na farmacodilância, ou chegar nos processos que a gente pode melhorar dentro do hospital, qual que é o tamanho do problema da terapia medicamentosa? Eu tive um professor que falava que quando a gente tem um problema muito grande, a gente tem que fragmentar em pequenos problemas e a gente vai resolvendo um a um e quando a gente vê, a gente resolveu um problema maior, né, bem, quando a gente vai olhar a questão de medicamento, é, a gente tem lá em 1897, um pouquinho mais de um século, né, a gente teve o primeiro medicamento sintético que foi a aspirina, foi a primeira vez que foi fabricado um remédio, até então eram, eram todos remédios, vamos assim dizer, fitoterápicos, e aí, em 1977, né, foi 80 anos depois que a UNS fez o rol dos medicamentos listados como medicamentos essenciais, ela listou 208 medicamentos, esse seria o número de medicamentos que um país ou alguma pessoa deveria ter acesso para ter um bom tratamento dos problemas de saúde conhecidos. E aí, quando a gente olha essa mesma lista, 24 anos depois, um quarto de século, ela salta para 479 medicamentos essenciais. Então, em 1977, eu estava lá no meu primeiro ano primário, e em 2021, eu já tinha aí quase mais de duas décadas de formado, então, o número de medicamentos mais do que dobrou nesses anos, nesses 25 anos, 24 anos. Então, como que foi ficando muito mais complexo a gente que é profissional de saúde, todos nós que manipulamos medicamento, lidar com esse rol enorme de medicamentos, e assim, a gente está falando só dos medicamentos essenciais. E aí, quando a gente olha o desenvolvimento do medicamento, você pegar um médico que formou no começo do século passado, ele tinha que lidar cada vez mais com mais medicamentos e com medicamentos cada vez mais específicos, e muitas vezes não tendo como acompanhar esse desenvolvimento. Então, se a gente pegar lá na década de 40, a gente tem o primeiro antimalárico, começa os tratamentos de tuberculose, na década de 50 e 60, aparecem os contraceptivos, os medicamentos para diabetes, doenças mentais, os antibióticos, começa a desenvolver os agentes quimioterápicos, os tratamentos de hipertensão. Aí, na década de 70, chega a conclusão que, olha, a gente tem medicamento eficaz para quase tudo que a gente precisa, para praticamente todas as doenças. E aí, a gente tem o advento da AIDS, que foi uma patologia que forçou a gente a entender melhor o sistema imunológico e trouxe inúmeros avanços, não só na assistência, mas direto ao paciente, mas também em relação ao disponibilidade de medicação, de novos medicamentos. Foi aí um grande passo para a gente começar a migrar das grandes moléculas para os medicamentos como terapia-alvo, anticorpo monoclonal, por exemplo, até que um relatório da OMS de 1988, ele tem quase 30 anos, 20 e poucos anos, conta o seguinte, olha, que nos últimos, nas últimas décadas, nas últimas duas décadas, a gente tem migrado de um processo que era fundamentado em química, em macromoléculas, em moléculas grandes para a biologia molecular. Hoje, o médico, o farmacêutico, o enfermeiro que é formado, ele tem que entender a doença, mas ele tem que entender quais são as bases moleculares da doença, porque o medicamento ele vai agir lá no RNA, vai reagir, vai atuar no receptor molecular, como são as terapias alvos e os anticorpos monoclonais. Então, cada vez mais, a gente tem que saber mais detalhes, não só da doença, mas do mecanismo de ação do medicamento e tudo começa a ficar muito mais complicado pelo volume de informações que a gente tem que lidar como profissional de saúde. E quando a gente vai buscar bases de dados sobre quais são, quantos medicamentos existem no mundo, então, a gente tem várias formas de consultar, você pode entrar no site do Anvisa, no site do FDA, do EMA e ver qual o número de produtos registrados, mas a gente tem que lembrar que nem tudo que está registrado lá pode estar disponível ou eventualmente em outros países você pode ter medicamento que é registrado em um e não é no outro, mas de uma forma geral pegando uma única base que não é de registro de medicamento, mas de medicamentos descritos, que é o Drug Bank, a gente tem lá cerca de 15 mil medicamentos conhecidos ou possíveis e serem utilizados. Então, quem consegue lidar com essa quantidade de informação sozinho, não consegue, cada vez mais a gente depende do trabalho em conjunto, do trabalho multidisciplinar ou transdisciplinar. e aí quando a gente vai olhar fragmentando esse problema em relação aos hospitais, para quem trabalha com gestão, tem gestão não só hospitalar, mas gestão de uma forma geral, administração de uma forma geral, tem um sujeito que chamava, já faleceu, Peter Drucker, que era um grande teórico e gestor, e ele falava que a estrutura mais complexa para você tomar conta, para você gerenciar, que a humanidade já criou, era o hospital. E quando você fala de hospital, a gente pode entender todo o sistema de saúde, aí fica muito mais complexo, porque existe interação entre os diferentes níveis do sistema de saúde, e é realmente complexo, não só pela quantidade de processos que a gente tem que gerenciar, mas porque a gente tem um fator que é a individualidade. Cada indivíduo é um, cada paciente age de uma forma, e isso você não tem como prever. Então, como que você gerencia todas as variáveis possíveis, é quase que literalmente impossível. Bem, e olhando para um hospital, só para a gente ter uma noção de métrica, de tamanho, de quanto que acontecem das coisas dentro de um hospital, eu vou pegar um hospital como exemplo, que é o hospital que eu trabalho, o Hospital Cidador Alçomaré, que tem um pouco mais de 250 leitos, e um hospital desse tamanho tem aí 250 profissionais médicos de diversas especialidades, tem em torno de 600 profissionais de saúde, 50 profissionais da área de ciências farmacêuticas, esses 900 funcionários compõem um total de 1.300 funcionários, quando você junta as outras áreas do conhecimento, incluindo a administração, e nesse hospital de 250 leitos, a gente dispensa 85 mil medicamentos em dose unitária por ano. isso dá uma média de 10 medicamentos por prescrição, e aí a gente começa a ter um outro problema, que é o agrupamento desses remédios, que são muito mais do que aqueles 500 que a OMS listou como medicamentos essenciais. Bem, olhando esse monte de remédio, um hospital que é uma área extremamente complexa de você gerenciar, com diferentes profissionais de saúde, diferentes, profissionais de várias áreas do conhecimento. Como que é a graduação desse pessoal? Como que eles aprendem as matérias básicas da faculdade, farmacologia, fisiopatologia, fisiologia, patologia, etc? Eles aprendem em semestres de quatro meses? Quantos alunos, isso na minha época que eu formei, eu formei em 94, quase 30 anos, a gente aprendia farmácia, tinha aula de farmacologia antes de entender as doenças, a gente estava estudando o normal, tinha acabado de estudar o corpo normal, tinha tido aulas de anatomia, histologia, fisiologia, e aí a gente caía na farmacologia sem saber nada de doença. Então, como que eu vou entender o remédio se eu não aprendi a doença ainda? E isso, infelizmente, nos últimos 30 anos não mudou, os alunos continuam aprendendo farmáculo antes de aprender a fisiopatologia, antes de aprender a doença, e infelizmente cada vez em tempo mais curto. Isso com certeza não é exclusividade da área da medicina, nas outras áreas da área de saúde também acontece isso. Bem, e aí, quando a gente vai dar uma olhada na literatura, o que que eu tenho? Que, aos 65 anos de vida, eu coloquei só alguns artigos como exemplo, acho que a gente tem inúmeros exemplos na literatura, mas eu peguei alguns mais chamativos, aos 65 anos de idade, em média, o indivíduo usa cinco medicamentos por dia. E 15% dos pacientes que estão internados no hospital apresentam um evento adverso relacionado ao uso de medicamento. E desses, e olhando esse grupo de 15% dos pacientes que estão internados, 25% desses pacientes têm uma internação prolongada por esses eventos adversos. Lembrando que prolongar a internação, é um dos critérios para você classificar um evento adverso como grave. Quando eu olho essa internação, já que a gente trabalha muito com paciente polimedicado, como eu disse lá, em média, as prescrições do hospital têm 10 itens, 10 medicamentos, eu estou excluindo os itens de cuidado. Um paciente que usa dois medicamentos, ele tem um risco de interação com o evento adverso, em 13% dos pacientes. Quando o paciente toma quatro remédios, o risco de interação medicamentosa com o evento adverso associado sobe para quase 40%, 38%. E, quando ele usa sete ou mais medicamentos, o risco de haver interação medicamentosa com o evento adverso sobe para 82% dos pacientes. médicos, isso é um estudo ambulatorial, mas se eu olhar para dentro do hospital, eu devo estar aí, com certeza, 80% dos meus pacientes têm risco de ter um evento adverso por interação medicamentosa. E esse artigo, ele conclui o seguinte, olha, por fim, o que a gente precisa é uma educação multidisciplinar, que agregue, que abranja todos os profissionais de saúde e que têm contato com o medicamento. Não é só o médico, não é só o farmacêutico, não é só o enfermeiro, a gente tem que pegar a cadeia toda, todos que trabalham no hospital e que têm acesso ou que trabalham na cadeia medicamentosa. E aí, falando em comunicação, um dos grandes problemas de qualquer corporação é comunicação. A comunicação efetiva, aquilo que eu falo é aquilo que quem recebeu a informação compreende da forma correta, e esse artigo que está aí na tela, ele traz o seguinte problema, que é a comunicação entre médicos e outros profissionais de saúde nas unidades de internação e aqui esses outros profissionais de saúde é muito mais o corpo de enfermagem do que outros profissionais, uma vez que, infelizmente, a participação do farmacêutico na unidade de internação ainda não é o senso comum, é a raridade. Então, essa comunicação entre médicos e enfermeiros ela é rara, geralmente tensa, monossilábica, basicamente com solicitações ou ordens ou direcionamento de ações em relação ao paciente. Então, é uma comunicação extremamente truncada, monossilábica, que não há fluxo bilateral, não é um diálogo, é quase que um monólogo. Bem, e o que temos até aqui olhando esse problema que a gente está tentando quebrar em pequenos problemas? A gente tem um monte de medicamentos que estão interagindo e um monte de gente que não quer interagir ou não está interagindo. Então, exatamente tudo que é o contrário do que a gente deveria ter nesse cenário. E aí, tem o seguinte, e quando a gente aborda erro de medicação, na palestra da simpósio de farmacovigilância, tinha uma palestra específica sobre erro de medicação, por isso, só coloquei esse alerta aqui nessa apresentação, mas quando a gente pega todos os eventos que podem ocorrer dentro de um hospital, e aí não é só a farmacovigilância, são os eventos adversos associados, assistência, um terço dos eventos, e aí, quando eu falo os eventos associados à assistência, entra desde farmacovigilância até técnico de vigilância, hemovigilância, queda de, os eventos assistenciais, queda de, de leito, broncoaspiração, etc. Quando você coloca todos esses eventos num banco de dados, pode ir lá dar uma olhada, erro de medicação vai representar em torno de 30% dos eventos, e erro de medicação é aquilo que você consegue trabalhar para evitar que ele se concretize e possa virar realmente um dano ao paciente. Bem, e onde que entra a farmacovigilância nessa história toda? Qual que é o pedaço da farmacovigilância nesse emaranhado de confusão? Se a gente olhar os conceitos, o que é a farmacovigilância, pegar a definição estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, é toda ciência, atividade, que está preocupada em detectar, avaliar, compreender e prevenir os eventos adversos ou qualquer outro problema relacionado ao uso do medicamento. Apesar de ser uma definição clássica que todo mundo fala, qualquer aula de farmacovigilância que você vai, vai ter essa definição e provavelmente vai ter alguém mostrando o slide de focumelia por taliodomida, eu gosto muito desse outro conceito de farmacovigilância que é trazido nesse artigo, que eu já mostrei umas 500 vezes em aula, no qual o seguinte, que essa autora, ela traz um conceito de farmacovigilância definido por dois autores, que é esse Teófilo e Begó, que ele fala o seguinte, resumindo esse textão que está aqui, que farmacovigilância é uma atividade de competência dos profissionais, né, ela não é específica de uma, de uma classe profissional e ela abrange basicamente o fato de otimizar a relação risco-benefício do uso de medicamento por meio de decisões adaptadas individuais ou coletivas. E o que ele quer dizer com essas decisões adaptadas individuais ou coletivas? Que ela não é exclusiva do profissional de saúde, ela envolve ações de agência regulatória, indústria farmacêutica, dos profissionais de saúde e do próprio paciente, que as decisões tomadas, as direções decididas por esses quatro atores, elas vão fazer com que a farmacovigilância funcione ou não, ela não é responsabilidade exclusiva de um setor, ela depende da atuação conjunta de todo mundo junto, desses quatro atores juntos. Bem, e quando a gente está dentro do hospital, ninguém está lá na enfermaria trabalhando, cuidando dos pacientes e fala assim, putz, lá vem a farmacocinética com a farmacodinâmica e atrás delas vem a fisiopatologia, ninguém fala isso, tá? Entretanto, na farmacovigilância o pessoal fala, putz, lá vem o chato da farmacovigilância fazer pergunta. Então, um dos grandes problemas da farmacovigilância ainda hoje nas instituições de saúde é que ela é personalizada, ela é focada numa pessoa, é uma pessoa que representa a farmacovigilância, ela ainda não teve essa despersonalização, ela ainda não foi incorporada totalmente como um processo da instituição. E aonde que a farmacovigilância pode fazer um benchmark, pode pegar um apoio para tentar despersonalizar ou tentar copiar práticas de referência para melhorar o seu processo? Eu acho que um grande referencial para a farmacovigilância, inclusive, eu acredito muito que a farmacovigilância tem que andar de mão dada com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, porque essa Comissão de Infecção, a CCH, ela anda o hospital inteiro, ela conversa com todo mundo, ela identifica fatores de risco, ela gerencia antimicrobianos, etc. Então, é um é um bom parceiro para a farmacovigilância para fazer essa interação com o hospital inteiro e buscar informação para a própria farmacovigilância. E a CCH, ela começou lá atrás fazendo única e exclusivamente controle de antimicrobiano, ele era o chato que não deixava você prescrever ceftraxona. Então, era assim, você já prescrevia, já sabia que no dia seguinte o cara estava batendo na tua porta para mandar você mudar o antibiótico. E hoje, com todos os processos de desenvolvimento de comissões de qualidade, muito pelas certificações, pelo núcleo de segurança do paciente, com todas essas políticas focadas na segurança do paciente, do trabalhador, a comissão de controle de infecção, ela tem muito mais uma ação integrativa, uma participação ativa na tomada de decisão, na definição de fluxos, de processos, na validação de modelos do que era antes. hoje, ela é muito mais um órgão consultivo do hospital inteiro do que só o controle antibiótico. O controle antibiótico é uma das atividades que ela faz hoje, muito dessa rotina está até automatizada nos sistemas de gestão e ela tem muito mais uma atitude hoje ativa de ajudar a compor os rumos da instituição em relação à segurança do paciente. Então, acho que por tudo isso, a CCH seria um bom exemplo para a farmacogilância aprender qual caminho ela deve seguir. Então, o que que devemos fazer para que a farmacogilância consiga a otimização da terapia medicamentosa? Quais são os passos que nós temos que fazer? Bem, se a gente fosse se resumir em cinco grandes ações, seria primeiro trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, a gente precisa aprimorar, a gente precisa formar melhor os nossos alunos, a gente precisa depois da formação continuar dando a educação continuada para esses profissionais de saúde, porque o conhecimento avança, avança rápido, é só ver o número de medicamentos que eu listei lá no começo, o quanto de medicamentos foram incorporados e não é só a quantidade, mas o seu modo de ação começa a mudar, cada vez mais específico. A gente precisa criar condições para que a farmacogilância seja incorporada pela instituição e ela não seja mais personalizada no indivíduo, se ele tira férias da farmacogilância ele tira férias junto. A gente tem que manter o foco expandir as ações de coleta de informações, porque isso é fundamental, se você não tem um bom sistema de coleta, você não consegue fazer um bom banco de dados e se você não faz esse passo essencial, você não consegue dar o salto adiante, que é a coisa, talvez a atividade mais interessante da farmacogilância, que é você poder fazer análise das informações que você tem e a partir dessas análises tomar as decisões de aprimoramento, de gestão, de realmente de otimização de processo, então, é chato para a DEDEL, cansativo, coletar informações, mas é um passo fundamental para que você dê esse pulo e faça a atividade mais interessante que tem, que é essa questão da análise e da ação. A gente precisa sempre aprimorar a comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser fluida, ela precisa atingir todos os níveis e aí é um grande desafio que toda instituição vai ter e ela é um desafio eterno, eu acho que nunca vai ser extinto, sempre vai ser um grande problema para ser resolvido e aumentar o processo, aumentar o conceito de propósito, a gente precisa ter um propósito na vida, acho que é muito, talvez, das desilusões por falta de propósito, se a gente cria propósitos, a gente consegue mudar cenários, mudar destinos, a gente consegue criar instituições fortes. E por falar em propósito, aliás, isso foi uma palavra muito repetida no simpósio de farmacovigilância da Visa, eu queria contar a historinha, agora sim, falando do hospital que eu trabalho, o Hospital Estado do Alço Maré, que ele surgiu lá em 2000, foi inaugurado em 2000 e nasceu com o propósito de, na sua missão, de formar pessoas e ser um hospital de referência em qualidade e segurança para o sistema único de saúde, para o sistema público de saúde. E a gente tem perseguido isso de forma compulsiva. Em 2015, é muita honra, a gente foi matéria do jornal de Uppsala, da OMS, que é o centro de farmacovigilância da OMS, fica lá na Suécia, com o modelo de gestão de erro de medicação, que isso aqui está virando uma tese que vai ser defendida o ano que vem, então as mudanças são demoradas, a gente tem que ter muita dedicação. E esse ano, em novembro, a gente teve a honra de ser escolhido como o melhor hospital público do país, numa avaliação conduzida pela IBROS, pela OPAS e pela ONA. E esse prêmio, ele veio de propósito, assim, de propósito no sentido que a gente tem um propósito, a gente persegue um propósito e isso que nos motiva a fazer cada vez melhor. E o que me deixou muito feliz é que a gente foi lá em Brasília para receber esse prêmio, não imaginava que era o primeiro lugar, mas eu fiquei muito feliz por ver que existem hospitais públicos no país extremamente capazes de mudar o cenário da saúde pública e de ser referência para os outros hospitais públicos do caminho, um caminho que o SUS tem que percorrer. Eram 40 hospitais e com certeza a diferença entre o primeiro e o último lugar é mínimo. Eram hospitais muito bons e qualquer um desses 40 hospitais eles são hospitais de referência com suas práticas para serem seguidas por outras instituições do país. Bem, eu acho que muito de hospital, muito de segurança do hospital, a gente aprende fazendo benchmarking e eu acho que para a área de saúde um grande benchmarking é a aviação com seus sistemas de controle e de segurança. e aí eu fiquei pensando o seguinte, se a NAC falasse o seguinte, olha, o bilhete de avião agora tem que ter bula, eu acho que a gente não subia mais no avião para voar, a gente ia ficar com medo de entrar dentro dele. Era isso, pessoal, muito obrigado e estamos abertos agora para as perguntas e discussão. Obrigado mesmo. Obrigada, Maurício. Ana, eu acho que a gente conseguiu que a Dijane Lisola entrasse e a Juliana também, né, então vamos fazer a apresentação, vamos acabar mesclando, né, as duas apresentações, a instituição, uma de fármaco, depois a instituição e a fármaco e abrimos, aí eu passo a moderação para você para a gente abrir perguntas e respostas tanto para o Maurício quanto para a Juliana que vai falar também sobre o tema de fármaco vigilância. Tá bom, Dolly, combinado. Estamos aí com, obrigada, Maurício, estamos aí com o pessoal com o Dijane, estão aqui com o Mídias, vocês conseguem ok, Dijane, você pode começar compartilhar sua apresentação e você tem 10 minutos para fazer a apresentação sobre a instituição. Pode testar o som, por favor? Tá me ouvindo, Dijane? Tô ouvindo sim. Sim, tá. Tá muito baixo o som da Dijane. Nós não estamos te ouvindo ainda, Dijane, você tá falando? Tô ouvindo. tá um pouco longe. Tá muito longe. Tenta na questão melhorar o áudio. Sim, você tá compartilhando, agora precisa melhorar o áudio, você tem que ficar mais próximo do microfone. Vou tentar ficar mais próximo ao microfone. Ficou melhor? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Coloca em módulo apresentação e testa antes de iniciar. Tá ok? Não tá em módulo apresentação ainda. Tá passando sem ser em módulo de apresentação. Coloca do começo, apresentação de slides do começo. Põe a apresentação de slides em cima. Isso, aí põe do começo. Deu certo pra vocês? Não, deu não, ainda não. Aí, é iniciado o primeiro slide. Em cima, em cima, em cima. Isso. É aqui mesmo que a gente está colocando. Tá clicando? É. Então, faz assim, passando slide por slide mesmo, eu acho. Porque teria que vir como apresentação. Ele não está entrando como apresentação. Está entrando todos os slides. Só um minutinho, deixa só o técnico. Eu acho que você não está apertando na apresentação e slides. Você coloca em cima e tem que dar um enter. É, foi o que a gente fez. Foi agora? Não, agora piorou porque saiu do foco. Pronto, então, apresenta assim mesmo, aumenta aqui, amigo. Vou aumentar aqui para ver se fica melhor a visualização, porque... Sim, mas ele não está centralizado, querida. Você tem que colocar ele mais centralizado. Ele está no canto da tela. vai clicando um por um para ver se ele vai. Você mexeu aqui, aí ele saiu do centralizado e está no canto direito da sua tela. Tem que colocar mais para a esquerda. Isso, mais um pouco. Descompartilhe e compartilhe novamente, Dijane. Compartilhe, compartilhe novamente e vê se dá certo. Isso, agora compartilha novamente e tenta ir na apresentação de slides. Abre novamente. Aí, faz a apresentação desse jeito, pronto, e vai passando só o enter. Coloquei lá em apresentação de slides e dei do enter e ele não foi. Para a gente ficou, mas para vocês, não, não sei realmente o que aconteceu hoje. Tá, então faz o seguinte, vai passando, do jeito que está aí, vai passando o enterzinho descendo, ok? Tá ok, tá ok. Posso começar? Pode. Pode. Pronto. Então, eu sou Dijane, né, eu sou enfermeira, gerente de risco aqui do Hospital Geral do Tovaldo e Malcântara desde 2013. Nós somos um hospital pertencente à Rede Sentinela desde 2011 e o que eu trouxe para vocês hoje é um pouco da nossa experiência, do que nós realizamos aqui no hospital, para que realmente a gente sempre esteja em busca dessas melhorias, dessas boas práticas e que isso realmente já veio, né, com toda a questão do apoio da Rede Sentinela em relação aos protocolos, gerenciamento dos protocolos, a questão dos eventos adversos e a importância realmente da gente estar atrás dessas melhorias. Nós somos um hospital, né, que foi inaugurado em 2002, nós somos geridos pelo OES, que é o ISGH, Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, nós somos um hospital de nível secundário aqui da Secretaria de Saúde e o nosso acesso, ele é inteiramente através da regulação da Central de Leitos do Estado. Então, nós somos um hospital porta fechada, nós não temos emergência, mas nós atuamos aí realmente como um hospital de grande apoio e suporte à rede. Nós temos uma capacidade instalada de 323 leitos e um potencial humano hoje, só que no Valdemar de 1.176 funcionários, né, temos aí alguns serviços mais especializados, como o atendimento domiciliar, que é o SAD, com capacidade de 220 pacientes, inclusive pacientes em ventilação mecânica, e também ambulatório e procedimentos de agressos. Aqui um pouco da nossa identidade organizacional, nossa missão, visão e valores, só focando que realmente esses valores, essa nossa identidade, ela realmente está muito incorporado, né, nos nossos colaboradores, na nossa razão de ser, com esse propósito que é transformar a saúde para o bem-estar social. Então, nós sempre estamos nessa busca. Os nossos dados operacionais, 116 leitos de clínicas médicas, 66 leitos de UCA e AVC, que é a unidade de cuidados especiais, 21 leitos de UTI adulto, 22 clínicas de leitos de clínicas cirúrgicas, 58 leitos de clínicas pediátricas, 8 leitos de cuidados especiais pediátricos e 8 de UTI PET, com uma média de número de saídas por mês de 838 e uma taxa de ocupação média de 82,88%. Nós temos aí uma permanência na média global de 14,6 dias. E aí, a nossa busca continua por melhoria. Algumas das nossas conquistas é o PGTA, que é o nosso programa de antimicrobianos, que considerando a redução do tempo de tratamento e ajuste de dose, nós já tivemos um custo direto economizado no valor de 665.763,83. Então, é um trabalho bem robusto, um trabalho bem bacana, que ele otimiza as terapias antimicrobianas relacionadas à troca de antibióticos, escalonamento, escalonamento, ajuste da dose, associação de dois antibióticos quanto à solicitação de culturas. A questão do time também, que é composto por infectologistas, médicos assistentes, farmacêuticos clínicos, nas visitas semanais. E agora, em 2022, essa cobertura do programa em todo o hospital e a institucionalização desse projeto pelo Instituto, pelo ISGH e a expansão para os outros hospitais. E ele entra muito como a questão da nossa responsabilidade social também, que é ter realmente uma gerença, uma efetividade, uma eficiência quanto ao uso dos recursos públicos. Então, é atender mais, fazer mais, sempre, sem que isso onere custos para o Estado. Uma experiência exitosa também tem sido em relação ao nosso protocolo SEPSI. Nós tínhamos muitos problemas relacionados ao acionamento do protocolo, falha de acionamento, perdas de oportunidade, que na comissão de revisão de óbitos, nós avaliamos 100% dos óbitos aqui do hospital. então ficava muito evidente nessas análises a perda de time, de abertura, de reconhecimento desses sinais precoce de SEPSI. E nós vimos que essa perda de oportunidade é o que provavelmente poderia estar propiciando ao óbito desses pacientes. E aí, nós firmamos parceria, através da consultoria com o ILAS, para a implantação do protocolo. que desde a implantação desse protocolo, nós já avaliamos aí a questão de 438 vidas salvas, com 52,9% de protocolos abertos. Eu queria só ressaltar que a gente tinha uma média de protocolos abertos por mês aqui no hospital de 20, 30 protocolos. Esse número, ele subiu para 80. Então, a gente tem conseguido um êxito considerável. O papel, né, da nossa case manager, que é uma enfermeira do serviço de controle de infecção hospitalar, que assumiu essa atividade, é importantíssimo, porque ela faz a busca ativa de todos os protocolos SEPSI que foram abertos, os que não foram concluídos, evoluídos, para buscar essas oportunidades de melhoria. E a gente sempre está atrás aí de envolver todos na importância que é a adesão a esse protocolo. A participação também do hospital nessas capacitações, né, que o Anvisa, o Ministério da Saúde, também oferece. Nós participamos já da colaborativa do Ministério da Saúde, o Dio Saúde em Nossas Mãos, no triênio de 2017 a 2020. e o que nós vivenciamos nessa colaborativa, eles já nos deu capacitação, oportunidade de disseminar para outras áreas do hospital. E aí, agora, em 2021, 2022, nós participamos do projeto Paciente Seguro, né, através do Moinhos de Ventos. Nós somos um dos três hospitais selecionados aqui no Ceará, nesse momento aí, dessa capacitação. e para nós foi de insumo importância, porque nós sempre viemos no contexto, né, da importância da rede sentinela, nós gerenciarmos os protocolos de segurança, né, as metas internacionais de segurança. Só que a gente sempre observava uma dificuldade de conseguirmos gerenciar a efetividade desses protocolos. Então, era como se nós estivéssemos olhando pelo retrovisor o tempo inteiro, né, contando eventos adversos, e após o evento acontecer e fazer algumas buscas ativas de porquê que o evento tinha acontecido para dar e fortalecer essas barreiras de segurança. Então, o projeto, ele nos trouxe um novo olhar, uma nova forma de ver realmente como nós poderíamos trabalhar de forma proativa, né, o gerenciamento e a adesão desses protocolos. Inicialmente, foram escolhidas unidades piloto para poder trabalhar esse protocolo e nós utilizamos da comissão de segurança que aqui nós temos o nosso núcleo de segurança, mas nós também temos a comissão de segurança. Então, a comissão de segurança participou de toda a capacitação para atuar como patrocinador. Então, cada membro da comissão de segurança ficou responsável por disseminar esse projeto, né, ficou como patrocinador de um protocolo e aí ele vai disseminando esse protocolo para as outras unidades do hospital, essa forma de gerenciamento até que a gente consiga implantar essa metodologia de gerenciamento dos protocolos de segurança em todo o hospital. Então, foi uma mudança de cultura também e a gente já observa um novo modo de ver a importância de notificar os eventos, a importância de fazer as rondas de segurança para prevenir situações de risco que possa levar o evento adverso a acontecer. Então, foi de extrema importância para a gente. O envolvimento de todo mundo aqui, de todos os colaboradores também foi fantástico. Eu coloquei alguns dos nossos resultados. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. É porque tinha dado uma travada aqui. Então, eu coloquei aqui alguns dos resultados que nós obtivemos relacionados à adesão, alguns protocolos de segurança. Então, o nosso protocolo de cirurgia segura, ele saiu de uma média bem baixa para 100% de adesão. Então, para a gente foi muito gratificante. A gente continua sim acompanhando. O percentual de adesão e gerenciamento das mãos para a gente também era um incômodo porque nós já gerenciávamos alguns bundles de prevenção de infecção e tínhamos sempre uma boa adesão, mas nós não conseguíamos efetividade na adesão desse protocolo de higiene das mãos. Então, nós também conseguimos um bom resultado, continuamos mantendo a identificação do paciente também, bem como os outros protocolos. E esse ano nós participamos da nossa recertificação de manutenção nível 3, que após a pandemia foi a primeira visita de acreditação presencial e nós ficamos bastante felizes com o resultado porque óbvio que nós avaliamos sempre as oportunidades de melhoria que elas sempre irão existir, mas que os processos que nós implantamos no hospital, eles não são fragilizados. todo corpo realmente aderem. E aí veio esse prêmio, essa surpresa para a gente, esse orgulho para a gente de termos sido escolhido o segundo melhor hospital público do Brasil. Nós somos um hospital no estado pobre, como o Ceará, nós passamos muitas dificuldades, mas o envolvimento de todos os colaboradores, da gestão, da direção do hospital, de comprar esses projetos, no sentido de apoiar esses projetos de forma até presencial conosco, do núcleo, nas unidades, realmente faz muita diferença porque a participação efetiva desses diretores dá sentido, dá engajamento para a média gestão, para os coordenadores, para quem está na ponta, então foi realmente o resultado de, o reconhecimento do resultado de um trabalho realizado independente de acreditação, mas é o compromisso que nós temos realmente com a sociedade de fazer uma assistência mais segura. Participando também esse ano do projeto Reconectar, em parceria com o Hospital Ciro Libanês, então, essa questão da experiência do paciente, da experiência de quem está aqui para que nós possamos servir da melhor forma possível, não ficar na nossa inferência de estarmos sendo realmente bons, esse projeto Reconectar também nos trouxe outra visão de como é para o paciente estar sendo atendido aqui no hospital, então, nós também estamos vivendo um momento transformador através desse projeto, o projeto Experiência do Paciente, que também foi implantado na pediatria, e aí nós iniciamos agora, em novembro, a nossa capacitação da média gestão em projetos de melhoria, essa ideia, esse projeto foi elaborado através da direção, né, com o núcleo de segurança, para que nós possamos utilizar de toda a metodologia que nós já recebemos de capacitações anteriores que nós fizemos, seja aquelas capacitações que nós fazemos oferecido pelo PROAD, as capacitações presenciais, as palestras, os cursos que são oferecidos para os núcleos de segurança, para os gerentes de risco, então, nós pensamos como que nós poderíamos fazer para conseguir nivelar o nível, né, de qualificação dos nossos gestores, que tínhamos alguns gestores há mais tempo, mais experientes, mas tínhamos outros também recém-chegados e nós observávamos aí uma diferença de entendimento relacionada à gestão, então, após a visita de aprestação que foi agora em agosto, nós recebemos um relatório e esse relatório tinha que ser desdobrado a alguns projetos e aí veio a ideia de nós fazermos uma capacitação em modelos de melhoria com os nossos gestores e cada uma das unidades iria avaliar uma oportunidade de melhoria para que fosse trabalhado um projeto, então, atualmente, nós estamos desenvolvendo 25 projetos de melhoria aqui no hospital e o mais interessante é que o que ficou dessa metodologia, o que nós estamos usando dessa metodologia é a questão do todos aprendem e do todos ensinam, então, toda semana é feita uma oficina relacionada a uma ferramenta de qualidade do modelo de melhoria em si, da questão de análise de indicadores e toda oficina que é realizada toda terça-feira os gestores médicos de enfermagem têm aí uma semana para replicar essa capacitação para a sua unidade, para a sua equipe de alta performance e aí ele já tem que apresentar semana seguinte a devolutiva das capacitações que ele realizou e nós estamos acompanhando o andamento e a evolução desses projetos, então, estamos bem felizes com o rumo que essa estratégia está tomando, algumas fotos mostrando aí esses momentos, esses eventos aí que a gente está tendo, aqui já estão eles replicando nas unidades deles e aí ainda temos de perspectivas para os nossos projetos futuros para o início agora do próximo ano, a inauguração de três novas salas cirúrgicas, 37 leitos cirúrgicos, 22 leitos clínicos, aí vai aumentar bastante a nossa capacidade de atendimento operacional. E aí eu deixei uma frasezinha que não tem nenhum autor, eu que pensei do que a gente tem vivido aqui, que a mudança ela começa quando todos entendem o benefício dessa mudança, então me perguntam muito por que nós somos diferenciados, aqui no Estado, isso para a gente é um orgulho e eu avalio que nós somos diferenciados porque todos entendem a importância de estar sempre em busca de mudança e de fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. então era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, também estou aberto para criar algumas perguntas a voz e dizer que é sempre um prazer participar e colaborar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Jane, né, a gente, como você vai descompartilhar a apresentação, como você vai passar o computador para a Juliana, enquanto você faz isso, a gente recebeu uma pergunta para, compartilhe por favor e compartilhe da Juliana. Ela está acessando aqui a apresentação dela. Tá bom. Obrigada, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que é melhor a gente aguardar e deixamos a pergunta para o final. Tem que descompartilhar a sua, Jane. Tem que descompartilhar para a gente não correr o risco de dar problema, eu vou compartilhar no e-mail dela, tá certo? Tá, então vamos fazer o seguinte, enquanto vocês fazem isso, fechem a câmera, vou passar uma pergunta para o Maurício, por favor, Sara, podia jogar o Maurício, por favor. Só um minuto, Dória. Só para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, Ana Cleire, eu acho que ela também pode fazer algum comentário posterior. Vem uma pergunta para o Maurício. Enquanto as câmeras estão fechadas, eu não consigo compartilhar a tela, tá? Ah, tá, tá bom, então tá. Então a gente espera eles, é melhor ou faço a pergunta? Aqui é abresado, só um minutinho. Eu acho que é melhor a gente esperar. Vamos esperar e vamos deixar a pergunta para depois. Maurício e Ana Cleire. Então, fica a critério de vocês, Dória, se quiser. Tá, já conseguiu, Juliana? Só um minuto. Não, eu acho que ela está lá embaixo, minha caixa lá embaixo. Dória, você está me escutando? Estou. Ah, só que eu compartilhei com o meio da Dejane, só que pela questão da LGPD, a gente só consegue compartilhar as meias institucionais e ela entrou no do Gmail, então estou tendo que encaminhar de um e-mail para o outro para não pensar em tudo dela, tá? Então, vamos para a pergunta. Isso faz parte do ao vivo, né, Ana Cleire? Ana Cleire, você quer fazer a pergunta ou você quer que eu faça? Você diz a pergunta do chat, Dória? É, isso. A pergunta de estratégia de aumento. Isso. Vocês têm alguma estratégia para aumento das notificações relacionadas à farmacovigilância? Bom, é para mim a pergunta? Então, acho que fica com vocês dois. Dóli, será que a gente já pode fazer um bate-bola agora, nesse momento, aí depois a gente continua? Isso, acho que poderia fazer da palestra dele, né, faz um bate-bola e depois a gente continua com a Juliana. Não, tá, então, primeiro, eu queria parabenizar, né, os relatos aí da Nilce Lene e da Dijane, que, assim, a gente sente não poder ser um evento ao vivo para a gente levantar e aplaudir essas pessoas, né, assim, tanto os dois hospitais aí que foram premiados, né, com as questões do, lá da OPAS, que receberam que é o hospital da Unicamp, né, do professor Maurício e o hospital do Ceará, né, Valdemar Alcântara. Então, assim, tem que parabenizar as iniciativas e o meu comentário é justamente relacionado à questão das notificações, que aqui no órgão centralizado, trabalhando burocraticamente na parte administrativa, a gente até tenta, né, a gente tenta estimular essas notificações, a gente tenta que elas aumentem tanto em número quanto em qualidade, mas o nosso esforço é limitado, né, nossa equipe é pequena e, igual eu falei no começo, o maior volume de notificação de fato é da Rede Sentinela e dos hospitais parceiros, né, inclusive a gente vai ter uma auditoria, né, da OMS no final do ano que vem, no final de 2023, no começo de 2024 e um dos indicadores é justamente o aumento de notificações. Então, a estratégia que a gente tem é contar mesmo, né, com o que temos, né, com a Rede Sentinela, com os hospitais, com o próprio setor regulado e, por várias vezes, a gente, na medida do possível, a gente entra em contato com alguma associação que esteja mais relacionada a um grupo de medicamentos que a gente está identificando o sinal aqui, mas sem, assim, a capilaridade da rede, ela é muito maior, né, então, assim, a estratégia que a gente tem é contar mesmo com os hospitais. Eu tenho mais comentários para fazer da apresentação do professor Maurício, viu, Dolly? Você vai me dizendo aí do tempo. Não, vai falando e a gente, eu vou perguntar, vamos finalizar esses comentários e depois a gente volta para a Juliana. Exato. Sobre a notificação, posso falar um pouquinho? Eu acho que um grande desafio é você estimular a notificação. Quando eu fui fazer o curso de Uppsala, eu falei assim, nossa, lá, a gente vai chegar na Suécia, as coisas funcionam. E aí, a primeira surpresa que eu tive é eles reclamando lá também que existe subnotificação. Então, isso é igual em qualquer lugar do mundo ou alguns lugares melhores ou piores, mas isso é um grande problema da subnotificação. De modo geral, a gente sabe que menos de 10% dos eventos são reportados. E aí, estratégias para tentar aumentar a notificação. Primeiro ponto é que o gestor, quem está lá na linha de comando do hospital, ele tem que ser, ele tem que querer, ele tem que entender que isso, que essa informação, ela é relevante para a gestão do hospital. se você entende melhor o que acontece no seu hospital em termos de evento diverso, qualquer que seja esse evento adverso, não só farmacogilância, você cria oportunidades de você melhorar o processo e melhorar o seu resultado, você consegue atingir o seu resultado com menor dano para o paciente, se tem menos dano, tem menos custo também, não só o custo financeiro, mas todo o custo social que o evento adverso traz junto. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, o gestor tem que dar uma carta branca para quem entende do assunto e poder trabalhar. E quem for trabalhar, o primeiro ponto é trabalhar com educação, trabalhar com formação. Quando a gente colocou a farmacogilância no hospital lá em 2003, a gente ficou uns três, quatro, cinco meses só comentando, só ensinando o que era a farmacogilância, dando aula, setoriais, fazendo simpósios, chamando gente de fora para falar o que era a farmacogilância, primeiro para desmistificar o tema, porque infelizmente tem um vigilância no meio e quando você fala de vigilância, o pessoal assusta, acha que é caso de polícia que você vai denunciar para o conselho que ele fez coisa errada e a primeira coisa foi trabalhar isso. E segundo, criar mecanismos fáceis de serem reportados. Não adianta você pedir para o profissional que está na correria do dia a dia preenche essa ficha amarela que tem 502 campos sobre o evento adverso que você acabou de ver. Ele não vai preencher. Então, a gente criou lá atrás alguns mecanismos. Então, por exemplo, era um ramal-ra fácil de decorar que era o 1011 que qualquer hora que você observasse um evento adverso você podia ligar nesse ramal que caia direto para a farmácia e alguém da farmácia anotava os dados mínimos do evento para depois fazer a complementação com dados de prontuário. Tinha planilha no setor de internação para que a pessoa possa anotar os quatro quesitos básicos que validam o relato que é um evento, um medicamento, um paciente, um relator que possa ser identificado e depois a comissão de farmacovigilância vai atrás dessas notificações. Tem parcerias com a CCH porque, como eu disse na aula, a CCH percorre o hospital inteiro, então é um grande espião para a farmacovigilância, um grande fornecedor de informações. Tem estratégias de você buscar gatilhos como olhar o resultado de exames, prescrição de algum medicamento e a partir desse gatilho ir atrás da busca do evento. Então, as trombocitopenias, as alterações de potássio, por exemplo, são indicadores que podem estar ocorrendo em algum evento adverso. Então, assim, as estratégias são múltiplas, mas não fique esperando que o profissional que está na linha de frente, na assistência, que ele vá parar tudo que ele está fazendo e vai preencher uma ficha amarela, nem que essa ficha esteja linda, maravilhosa no sistema. Não, não vai dar. Talvez se você desenvolver algum aplicativo para coleta de dados essenciais, que o cara consiga digitar lá na hora da correria, ele digita, e isso vai para um setor que depois faz a busca das informações complementares. acho que é as formas que a gente viu de tentar aumentar o número de notificações. Dolly, a gente continua aqui. Você prefere a apresentação? Acho que era legal a gente fazer a apresentação, aí você dá continuidade com o Bate-Bola com o Maurício. Pode ser? Pode ser. Tudo certo, Juliana? Certo. Vou ver se vai dar certo para apresentar slide, slide, agora. vocês estão conseguindo ver o slide? Da mesma forma como estava o da Dijana. Não? Ele não foi, não está aparecendo a opção de compartilhamento. Então, vamos apresentar a segunda, tá bom? Ok. Então, queria primeiro agradecer o convite do Olly. É um prazer para a gente poder estar aqui falando um pouquinho sobre farmacovigilância. É um desafio falar depois do doutor Maurício, melhor hospital público do país, recentemente eleito. mas acho que a gente tem algumas semelhanças pelo que eu vi aqui na apresentação dele e queria mostrar um pouquinho da nossa experiência aqui. Então, sim, eu acho que a apresentação institucional dá para a gente passar, né? Porque a Dijana já apontou muito bem, né? Eu queria só lembrar que assim como a Rede Sentinela, esse ano o Hospital Alden Malcântara está completando 20 anos também, né? Então, sim, é uma alegria para a gente ter recebido agora esse reconhecimento, né? Depois de 20 anos do trabalho, isso significa que a gente está realmente no caminho certo, tá? Em relação à equipe da farmácia, né? Eu pontuei só que hoje nós dispomos de 18 farmacêuticos, né? Sendo dois na central de abastecimento, um na supervisão que fica responsável pelas boas práticas, seis na central de análise de prescrição, cinco farmacêuticos clínicos inseridos nas unidades assistenciais, um farmacêutico clínico no SAD, que é o Serviço de Assistência do Amo Ciliar, dois plantonistas noturnos e uma gerante. Então, a farmácia clínica, ela é hoje implantada em todas as unidades assistenciais, né? Inclusive SAD, como eu falei, né? E a gente já tem um trabalho desde pelo menos 15 anos de estrada nesse nicho da farmácia. Nossa linha de cuidado são pacientes idosos predominantemente e, aliás, a nossa linha de cuidado é o paciente crônico de autodependência e o nosso perfil é o paciente predominantemente idoso. falando um pouquinho sobre mim, eu sou farmacêutica, né? De formação, sou pós-graduada em educação permanente, gestão da qualidade, gestão em saúde, tido de especialista pela SBRAF e sou coach e sou gestora do núcleo de assistência farmacêutica do Valdemar nos últimos nove anos, né? No hospital há 12 e na gestão da farmácia há 9. Então, eu pontuei uma linha de raciocínio para a gente conversar um pouco sobre farmacovigilância falando sobre a promoção da segurança medicamentosa da admissão à alta. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas ações, estratégias que a gente desenvolve no nosso dia a dia que corroboram para essa segurança medicamentosa. Então, na admissão, né? Que é a nossa conciliação medicamentosa chamada admissão farmacêutica, a gente começa colhendo a anamnese do paciente, né? Onde a gente vai ter a ciência, né? Das reações adversas prévias ao internamento, todo o histórico de farmacoterapia do paciente, a gente estuda no momento da entrevista da conciliação medicamentosa. É também o momento que a gente faz o acolhimento desse paciente, como a DGN falou, nós somos um hospital porta fechada, então a gente recebe pacientes de emergências, unidades de pronto-atendimento, então esse paciente ele vem às vezes numa situação de fragilidade, a gente precisa fazer esse acolhimento do paciente, apresenta o serviço, né? O momento em que a gente forma o vínculo do paciente com o profissional farmacêutico, empodera esse paciente em relação ao próprio cuidado, né? O envolvimento do acompanhante e do paciente, né? Tanto em relação ao esclarecimento sobre a farmacoterapia, sobre as possíveis dúvidas que eles podem ter em relação ao uso dos medicamentos, como também contar com esse apoio em relação ao aumento da vigilância, né? Para que a gente tenha mais informações em relação a possíveis reações adversas. A divulgação dos canais de comunicação entre pacientes e profissionais, né? E a inclusão das alergias no prontuário eletrônico. A gente tem um campinho que eu vou mostrar aqui à frente para vocês em que a gente insere essa informação no nosso prontuário eletrônico e ele importa essa informação para a prescrição, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um modelinho de folder que a gente entrega na entrevista da conciliação, né? Aqui onde tem essa setinha azul a gente faz a alusão exatamente a alguma possível reação adversa que o paciente possa vir a sentir durante o internamento. Então, a gente traduz um pouco numa linguagem mais acessível para eles, né? Caso eles tenham algum mal-estar, reação alérgica, porque eles pensam muito na reação, na alergia, na reação adversa como farmacodermia, né? Aquilo que grita aos olhos. E também quando a gente fala no empoderamento do paciente, eu gosto muito dessa frase que a gente colocou nesse folder, que a gente diz que o paciente seja o protagonista do seu cuidado, né? A gente entende que o paciente precisa estar consciente do que está acontecendo com ele, do que, de quais são os passos que o hospital faz seguir, né? E ele tem esse esclarecimento traz para ele também o poder de decisão sobre algumas condutas. Aqui eu coloquei os nossos prints de como a gente faz o cadastro da alergia, né? que é conhecida já. Essa tela de cima do prontuário eletrônico é preenchida pelo farmacêutico clínico. Aqui ele cadastra colocando qual é o medicamento e qual é a reação que o paciente relatou na entrevista, tá? Essa informação ela é importada aqui para o campo alergia na prescrição para que quando qualquer profissional que pega a prescrição desse paciente possa ter acesso a essa informação não dependendo do computador para ver isso e caso o médico por exemplo não perceba esse campo ainda assim o sistema gera um alerta quando ele tenta prescrever o medicamento ao qual nós fizemos a alusão de alergia do paciente. Então ele não proíbe a prescrição mas ele gera um alerta perguntando se o médico realmente quer fazer aquele medicamento. durante o internamento a gente tem várias ações estratégicas que são desenvolvidas eu trouxe aqui algumas também começa pela análise da prescrição que eu acho que é o básico da farmácia clínica em que a gente faz a busca pelos medicamentos marcadores vou colocar mais à frente um slide exclusivo dos medicamentos da metodologia Trigger Tools os pit-stop e as visitas clínicas são aqueles momentos de discussão com a equipe assistencial onde o farmacêutico ele coleta as informações com a equipe e aqui é um dos momentos em que a gente mais consegue filtrar realmente as reações adversas por busca ativa as revisões farmacoterapêuticas que a gente tem alguns critérios que são definidos por clínica além do programa de gerenciamento de terapia antimicrobiana e aí durante essa revisão muitas vezes essa reação é percebida em especial as alterações laboratoriais que muitas vezes passariam desapercebidas em outra situação então essa análise dos exames laboratoriais específicos para cada grupo de medicamento por exemplo o POSTIP que altera a função hepática então enfim a gente tem a prática de analisar esses exames laboratoriais de acordo com o grupo do medicamento que o paciente está fazendo a notificação de complicações anestésicas a reação adversa ao anestésico ela é considerada uma complicação anestésica está na ficha da avaliação anestésica e eu vou mostrar um pouquinho mais à frente também para vocês a auditoria da devolução de medicamentos quanto motivo recusa do paciente quando a gente recebe o medicamento com o formulário de devolução preenchido por recusa do paciente a gente sinaliza para o farmacêutico clínico para ele ir lá conversar com o paciente entrevistar e entender o motivo dessa recusa que pode ser uma potencial reação adversa e o feedback ao profissional notificador que também é de fundamental importância no caso das notificações espontâneas então aqui eu trouxe para vocês uma imagem da nossa ficha de fábrica de vigilância de notificação aliás ela fica disponível em todas as unidades assistenciais nesse bolsão de acrílico impressa na cor amarela no entanto como às vezes esse formulário está fechado a gente funciona 24 serviços funcionam 24 horas a gente disponibiliza também na nossa intranet que é esse que eu projetei em preto e branco para vocês temos também a opção de notificação pelo sistema de eventos e eu trouxe um exemplo de uma notificação recente que foi feito a sinalização de uma reação adversa e aí a gente filtra essa notificação e passa para o farmacêutico clínico para ele investigar temos a notificação de complicação anestésica como eu falei aqui no uso de medicamento ele faz a alusão à reação analógica e temos também a revisão formato-terapêutica como eu falei essa é a ficha hoje que é alinhada para o paciente adulto é usada para o programa de aliciamento terapia antimicrobiana e para outros critérios também utilizados enquanto o paciente muitas vezes a gente identifica através dessas revisões desses acompanhamentos a ocorrência da reação adversa aqui está o fluxo da farmacêutica institucional só para exemplificar mesmo no caso da notificação espontânea a equipe assistencial notifica passa para o farmacêutico entrega na farmácia o farmacêutico clínico avalia identifica a procedência do evento é é é feita aberta a revisão aberta o acompanhamento para a gente investigar a causalidade a gravidade aliás discutir o caso e depois classificar quanto a causalidade gravidade né e aí essa reação ela é cadastrada no banco de dados que é compartilhada em Google Drive com o nosso no GESP e essa reação depois ela deve ser notificada no Vigimed e se for notificação espontânea a gente faz também a carta-resposta as seções clínicas é só voltando aqui as discussões elas acontecem em seções clínicas que são realizadas entre os farmacêuticos clínicos né geralmente são quinzenais para a discussão desses casos e classificação das reações aqui estão os marcadores na prescrição trouxe esse cliente só para elencar quais são os medicamentos que geralmente a gente filtra né pela prescrição quando a gente vê antihistamínico agora corticóide agora aquilo grita realmente para que a gente vá até o paciente investigar se isso não foi um potencial uma potencial reação adversa e aqui eu trouxe algumas práticas preventivas porque eu acho que no final o objetivo da gente é construir essas práticas de forma que elas aderidas ao serviço criem uma assistência cada vez mais segura né para os nossos pacientes então aqui do lado esquerdo superior a gente tem uma prescrição de polimicina em que o prescritor já inseriu hidratação rápida antes de fazer um medicamento um antihistamínico 30 minutos antes da administração e um paracetamol né que geralmente eles fazem também para evitar a febre durante ou após o uso da foltarecina aqui do lado direito a gente tem a nossa ficha de preparo para a tomografia computadorizada né e aí no caso das tomografias com contraste já fazem faz parte do preparo o uso de antihistamínico o paciente quando sai com a marcação do exame se for ambulatorial ele já sai com esse preparo informado né e no paciente internado a gente checa se esse preparo está na prescrição então vem por faixa etária menor de 2 anos de 2 a 6 anos adultos né e também em relação a ocorrência prévia de reações adversas aqui embaixo é uma prática do nosso serviço que para o paciente que tem uma reação prévia a contraste o exame só seja feito na presença de um anestesista uma outra prática que a gente desenvolveu agora recentemente aprovada pela comissão de farmacioterapêutica foi o uso do equipo de bomba né de infusão contínua para a vancomicina tanto para dose de ataque no paciente adulto como para dose regular de paciente que tem reação adversa modificada e para os pacientes pediátricos aprovado agora recentemente também uma tecnologia que a gente usa para tentar reduzir a incidência de reação adversa a esse medicamento para classificar quanto a causalidade a gente usa o algoritmo de naranjo né e classifica como definida provável possível ou duvidosa e quanto a gravidade como leve moderada grave ou letal a depender do nível de exigência de alteração da farmoterapia se aumentou ou não o tempo de internamento então a gente utiliza essa classificação que está na literatura aqui é um exemplo de carta-resposta que a gente fez a uma notificação espontânea essa notificação foi de um anestesista e a gente emite a carta-resposta após a classificação discussão da reação a informação de corpo clínico da unidade emite a carta-resposta e entrega para o profissional notificante a apresentação do risco gerenciado nas unidades assistenciais faz parte da gestão de risco está cortando sua fala Juliana Juliana acho que ela caiu ela caiu eu acho que o adiantado da hora a gente podia passar para podíamos passar para os comentários está falhando o áudio mas a apresentação está acabando como eu disse essas reações elas são cadastradas em um banco de dados que é compartilhado com o GESP e é feita a discussão periódica na Comissão de Segurança do Paciente em que a gente tem o farmacêutico clínico como membro efetivo na alta hospitalar a gente tem esse cartãozinho um cardzinho em que a gente informa o paciente a reação em que ele sofreu e está retorna reunião Juliana eu acho que a gente olha eu não estou te ouvindo então eu acho que nós vamos aproveitar mais né vamos dar uma fechada na sua contribuição pelo adiantado da hora a gente passar para um bate-papo com a Ana Cleire e o Maurício poderíamos fazer assim ok Ana ela saiu a Juliana ela caiu ela caiu de novo eu fiz uma fala que eu acho que a gente podia passar já para o processo da discussão e aí se ela voltar a gente ela participa enquanto a discussão a gente teve um prejuízo aí para a questão do tempo com relação aos problemas técnicos eu anotei três pontos da apresentação dela mas aí eu vou esperar ela aguardar para a gente conversar isso se puder a gente pode iniciar com a do Maurício você já finalizou? sim eu não eu quero falar mais três pontinhos também com relação à apresentação do professor Maurício que um detalhe interessante da apresentação dele é a questão do propósito é sempre muito importante a gente parar e pensar nisso e que a gente viu também na apresentação da Dijane de uma forma diferente eles falaram da mesma coisa que assim a questão de você saber o que está sendo feito e para que está sendo feito ela contagia né então assim ela torna o trabalho muito mais eficaz muito mais efetivo e a gente tem a participação também de um outro representante da Câmara Técnica que ele tem uma fala que eu acho que ela é bem emblemática também que ele costuma dizer que é o professor Mariano Madurga né que é um exemplo aí na questão da farmacovigilância que ele fala que quem não quem não vive para servir não serve para viver né então assim acho que é bem nessa linha que a gente tem que trabalhar ainda mais no local né em que assim a gente está trabalhando com vidas né e voltando um pouco a questão da farmacovigilância eu gosto muito do conceito que o professor trouxe que é a questão de otimizar a relação risco-benefício né que assim às vezes a farmacovigilância ela é muito mal interpretada né que as pessoas querem que o medicamento ele não cause nenhum dano que ele não cause mal nenhum mas nem sempre a gente vai ter um cenário perfeito né a gente nem sempre vai ter um cenário como esse que o medicamento às vezes ele não funciona igual para todo mundo né às vezes ele nem mesmo funciona né então assim a gente recebe muitas a gente recebe muitas demandas pelo nosso a fale conosco pelo nosso central de atendimento das pessoas de fato reclamando né dos medicamentos que não funcionam dos medicamentos que tem muitos eventos adversos então eu acho que ainda a gente tem muito trabalho aí né a gente tem muito o que disseminar do conceito que o ótimo seria exatamente não ter nenhum dano mas é difícil a gente chegar nesse nesse patamar né com relação aos números eles são incríveis assim quando a gente para mesmo para contabilizar tudo eles dão uma noção do do nosso problema né de onde a gente tem que atingir e eu anotei aqui um dever de casa interessante que a gente tem a percepção de que o maior volume de notificação realmente é de uso concomitante né assim muito raramente a gente recebe a notificação de paciente que está usando um único medicamento e eu vou eu vou fazer esse número eu acho interessante é um dado interessante né que que aí casa muito com a sua apresentação né professor que já falou que aos 65 anos de idade você usa no mínimo cinco medicamentos né e isso tudo acaba trazendo a dificuldade do nosso trabalho mesmo né então assim com com essa polifarmácia como é que a gente chega na causalidade né como é que a gente chega no identificar o problema e por fim é eu vou fazer uma enquete na gerência de farmacovigilância para saber quem usa medicamento e quantos nas suas próximas apresentação você coloca do ladinho aí dos oftalmologistas que não fazem cirurgia de miopia aí pode dizer quantos da equipe de farmacovigilância usam medicamentos é aproveita e pergunta quantos já tiveram previdenciaram um evento adverso e não notificaram nossa a gente nem notifica porque vai dar mais trabalho né e é isso depois eu vou falar um pouquinho da Juliane aí que voltou eu falo agora Dólia o que você acha eu posso falar querida pode falar eu posso terminar a apresentação ou o tempo chaturou Juliana a gente acha que com o adiantado da hora a gente faça um bate-papo com a Ana Cleire você e Maurício com relação ao tema tá ok já tá faltando só dois slides também não vai comprometer em nada ok então Juliane eu gostei muito da sua apresentação eu achei assim que o trabalho que vocês fazem com a participação do farmacêutico clínico ele assim é brilhante né assim ele é um bom exemplo né então experiência muito exitosa que vale mesmo levá-la adiante né fazer a apresentação e eu acho que aí vocês foram privilegiados né em ter uma gestora da qualidade que eu acho que tem que andar casado mesmo o farmacêutico o gestor da qualidade não tem como ser desvinculado não tem como estar separado e eu gostei muito do fluxo né que vocês tem um momento aí de discussão para definir a causalidade a gravidade para então alimentar o vigimédio né então assim parabéns né assim eu não tenho muito contato não sou eu que analiso as notificações a gente tem uma outra equipe então elas devem sentir exatamente isso a qualidade que vem né o dado a narrativa e a própria avaliação e assim eu queria parabenizá-las mesmo pelo trabalho obrigada obrigada é realmente a farmácia clínica como eu disse a gente vem há 15 anos um pouquinho mais que isso né que desenvolvendo essas ações e a forma que a vigilância ela sempre foi realmente uma prioridade para a gente desde o começo então assim é um desafio porque a gente sabe que as mudanças de mercado são muito frequentes né a indústria farmacêutica está o tempo inteiro jogando medicamento novo e a gente tem que esse desafio de ficar né sempre buscando informação e se atualizando em relação a essas reações e esses efeitos adversos para a gente proteger os nossos pacientes né então é realmente desafiador porque é um tema que não sai de pata nunca obrigada Juliana eu acho que tem duas questões que eu acredito que sejam para você uma é uma com certeza é uma é com relação qual é o prontuário que é utilizado na sua instituição se seria o AG HU e a outra é quantos leitos existe hospital para essa distribuição de 18 profissionais né farmacêuticos na verdade são 5 farmacêuticos clínicos para 323 leitos no SAD a gente tem uma farmacêutica que fica com em torno de 190 a 220 leitos porque entra e sai o paciente o tempo inteiro né na clínica o dimensionamento varia um pouco em relação a terapia intensiva na UTI adulta a gente tem um profissional para 21 leitos na clínica acaba sendo em torno de 66 65 pacientes para cada farmacêutico mas o dimensionamento é mais ou menos esse isso para o farmacêutico assistencial porque a nossa análise da prescrição hoje ela é feita pela central de análise de prescrição e nós temos uma equipe de farmacêuticos exclusiva para isso é uma análise que é feita mais rápida né assim é ágil logo após a liberação da prescrição é uma análise técnica sobre a prescrição do medicamento e aí depois o farmacêutico clínico que está na unidade ele se debruça sobre as condições clínicas do paciente né então ele vai com esse sentido de otimização da farmacoterapia mesmo então o dimensionamento é mais ou menos esse em relação ao sistema o nosso sistema de pronto-ar eletrônico é o Ares Vita é a gente chama de PEP né mas eu acho que o nome dele mesmo é Ares Vita não é esse que ela perguntou não é um sistema que é desenvolvido pelo próprio instituto pelo núcleo de TI do próprio ISGH como eles não não esclareceram qual instituição eu acho que você poderia estender para o Maurício se ele tem conhecimento de qual é o prontuário eletrônico que é utilizado no hospital estadual de Sumaré lá desde a gente plantou o prontuário eletrônico em 2005 prontuário da MV e a gente tem uma ficha assim no sistema da MV você pode desenvolver algumas telas então o pessoal da nossa informática desenvolveu um formulário específico para relato de evento adverso qualquer evento adverso não só farmacovigilância e a rotina que a gente tem lá é o seguinte as áreas elas fazem a análise dos eventos não graves e na análise ela já propõe a medida corretiva implanta e comunica a comissão de qualidade que aconteceu o evento para os eventos adversos graves eles são reportados aí cai no sistema quem faz avaliação é a comissão de qualidade e aí ela faz toda a investigação e todas as medidas corretivas são discutidas com as diretorias e com setores e aí implanta no hospital inteiro Obrigada Maurício eu acho que a gente está no adiantado da hora vou passar para a Ana Cleide fazer as considerações finais sobre a questão faço já de antemão o agradecimento a cada um que apresentou o doutor Maurício a Juliana e a Dijane do Hospital Geral Valdemar e a Nilce Lene todos foram com excelente apresentação ótima contribuição traz para a gente a importância de estar trabalhando melhoria dos processos com dois premiados dois hospitais premiados então estamos muito felizes de que vocês possam ter compartilhado conosco a experiência passo para a Ana Cleide fazer as considerações e podemos finalizar o nosso dia Obrigada Dolly Bom eu queria mesmo agradecer não só a apresentação mas agradecer toda a parceria a gente trabalhou junto e como eu falei no começo a gente vai passar por uma auditoria da OMS a gente vai passar a gente está pretendendo ser uma autoridade nível 4 da OMS e tem esses requisitos a gente vai importuná-los bastante tanto na questão de medicamentos com os hospitais com a rede sentinela mas também com a parte das vacinas nas salas de vacinação com o próprio Ministério da Saúde então talvez estaremos mais próximos no decorrer do ano tirando alguma dúvida e propondo alguns procedimentos e parabéns para os dois hospitais pela premiação a gente tem que comemorar tem que divulgar tem que fazer barulho e é isso foi uma tarde muito proveitosa e esperamos encontrar todo mundo nos 40 anos da rede sentinela com mais participantes eu já tomo mais que 5 medicamentos e não fiz 65 anos ainda 40 anos da rede sentinela acho que vou estar aposentado vamos chamar você como convidado então gostaria de aproveitar que a gente tenha vida longa que não precisa ser conosco principalmente que não precisa ser conosco que tenha sangue novo que é a questão da preocupação que a gente deve ter na saúde com relação a estimular o ensino e a pesquisa que a gente tem aí muito sangue novo para trabalhar e que possamos vir como convidados nos 40 anos da rede a gente volta tomando 7 medicamentos cada um eu acho gostei da provocação da Ana Cleide na questão do vai fazer uma enquete de medicamento eu acho que é super interessante isso mas eu acho que quando a gente está lidando com quase todos os produtos motivos a gente tem um upgrade diferente com relação à população mas às vezes a gente também se perde vou passar a palavra para o Leonardo para que a gente faça o encerramento muito obrigado a todos e não esqueçam que amanhã teremos a apresentação do diretor Daniel que é o atual diretor Daniel Meirelles Pereira que é o atual diretor da área da gerência de monitoramento como um todo e de outras áreas e o palestrante convidado de Portugal que vai falar sobre qualidade e segurança e saúde a experiência de Portugal nesses últimos dois anos e pouco no período de pandemia Leonardo você pode encerrar para a gente Obrigado Eduardo primeiro agradecer a participação de todos que contribuíram com essa tarde eu acho legal porque assim como não é um tema que eu trabalho o tempo inteiro a forma com vigilância não é um tema que eu trabalho o tempo inteiro mas quando a gente vai falar de vigilores qualquer fórum que a gente vai entre eles os próprios fóruns relacionados da Rede Centinelo inclusive aqueles cursos que a gente tem em parceria com Albert Einstein via ProAdSus a gente acaba tendo que falar um pouquinho no mínimo do que é a forma com vigilância de como fazer uma notificação de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos e saber que a maioria dos eventos adversos acontecem por conta do uso de um comitante de mais de um medicamento para mim é novidade olha só como é interessante então a gente vai aprendendo nesses fóruns um tempo inteiro queria então agradecer a Juliana a Jane a doutor Maurício a Nilce Lene obrigado demais para vocês parabenizar pelo trabalho que vocês envolvem nas instituições de vocês tenho certeza que a premiação que receberam ela foi muito merecida né acho que a gente foca tanto nessa questão de que às vezes o particular é tão tão mais qualificado tão melhor do que os hospitais que a gente tem em público se a gente vê hospitais públicos recebendo prêmios tão importantes a gente valoriza muito mais então o nosso sistema público de saúde eu acho que vem a a colocar cega de um bolo o que é o sistema público de saúde principalmente nos últimos anos de enfrentamento de pandemia eu acho que vem para coroar o que é o sistema público de saúde e o quanto a gente faz em benefício da sociedade brasileira parabéns a todos vocês obrigado pela sua participação sempre muito enriquecedora uma amiga né pessoal da da comissão de eventos aqui da coordenação de eventos da PISA por todo o apoio que nos tem dado a Dolly aquele dono todo mundo conhece sem comentários falar da Dolly né mas eu queria só fazer um uma pequena pequeno pensamento aqui né que o doutor Maurício trouxe pra gente que se a gente conhecesse os riscos que envolve um voo de avião talvez a gente não entrasse né no avião e é engraçado porque toda vez que começa a pensar nesses tipos de transporte avião navio eu fico pensando como é que uma pessoa consegue fazer uma viagem de navio de cruzeiro considerando que é uma embarcação toda feita de ferro não sei quantas mil toneladas com mais outras toneladas de pessoas e aquilo flutua né então assim é melhor a gente não pensar menos senão a gente não vai usufruir não vai curtir de muita coisa eu costumo dizer que às vezes o conhecimento atrapalha a diversão viu e é verdade quanto mais a gente sabe a gente fica com medo de tanta coisa que a gente esquece de valorizar os momentos né então assim muito obrigado a todos vocês lembro mais uma vez que amanhã nós temos mais um dia o último dia de evento de comemoração dos 20 anos da Rede Sentinela com a participação do nosso diretor supervisor doutor Daniel Pereira e vamos falar um pouquinho né colocar um pouquinho amanhã sobre o que a gente pensa né eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente pensa para a rede nos próximos 20 anos talvez seja muito mas aí nos próximos cinco anos né que a gente pensa que a gente espera incrementar a Rede Sentinela da participação de vocês nesse contexto da Rede Sentinela nesse contexto da saúde pública brasileira então obrigado a todos vocês um abraço e vejo vocês todos amanhã espero ver um pouco mais de vocês amanhã no nosso último dia de evento comemoração dos 20 anos da Rede Sentinela muito obrigado a vocês e até amanhã tchau tchau boa tarde pessoal até amanhã tchau tchau até amanhã tchau tchau gente tchau 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 tchau